Não há previsão de chuva que possa dar uma limpada no ar, muito ao contrário, o tempo vai continuar seco, vai continuar quente. Vamos dar uma olhada na previsão de umidade relativa do ar para amanhã. Veja que grande parte do país ainda vai continuar com a umidade muito baixa e é até uma área inclusive maior do que aquela que a gente vinha mostrando aqui nesses últimos dias. Principalmente toda essa região aqui que está em vermelho no mapa, indicando uma umidade abaixo dos 20%. E é sempre bom lembrar, o ideal é que a umidade fique ali acima dos 60%. E aí, Márcio, nessas condições aqui, isso aqui acaba sendo ainda mais um cenário ainda mais favorável para a questão das queimadas, muitas inclusive acontecendo de forma até criminosa. Apesar dessas condições que não são tão favoráveis assim, pegam até na nossa saúde, quem quiser vai poder aproveitar o fim de semana ao ar livre. Pois é, vai ser um fim de semana bem diferente daquele que a gente viu na semana passada. No fim de semana passada, todo mundo ficou intocado, dentro de casa, debaixo da coberta. Nesse, vai dar para aproveitar na piscina, na praia, onde quiser, ao ar livre. O sábado vai ser de tempo firme, grande parte do país. E aí eu lembro, a gente está passando por um período de bloqueio na atmosfera. É como se fosse uma enorme bolha de calor que está atuando aqui, bem no centro do país. Isso aqui significa então que frentes frias, que geralmente trazem chuva, temperaturas mais amenas, não conseguem avançar. Perceba então que as instabilidades, elas ficam concentradas muito mais nas bordas do país, né? Ou seja, pancadas leves de chuva podem acontecer basicamente na região norte do país e aqui também no nordeste do país, principalmente ali de Pernambuco até a Bahia. Chuvas mais intensas podem cair em algumas áreas do sul do Rio Grande do Sul, como a gente vê basicamente aqui, ó, sul, região de campanha também. Chuvas que devem persistir durante todo o fim de semana e podem ser volumosas. E aí, por causa do bloqueio na atmosfera, as nuvens carregadas, elas ficam presas aqui na região sul e não conseguem avançar então para outras regiões. Então isso é preciso bastante atenção. Vamos ver como é que ficam as temperaturas neste sábado. Porto Alegre é a única capital em que os termômetros não devem subir muito justamente por causa das instabilidades previstas para toda a região, né? Então a máxima prevista para a capital gaúcha vai ser de apenas 21 graus. Agora o restante do país vai ter calor, muito calor pela frente. Florianópolis pode chegar amanhã aos 24 graus. Belo Horizonte, 30. Brasília, 31 e Rio de Janeiro podendo chegar aos 32 graus. Nordeste, as máximas vão variar de 27 graus em Salvador a 32 em Fortaleza e 37 graus em Teresina. Na região norte, o sábado também vai ser muito quente. Belém amanhã pode chegar aos 35 graus. Manaus e Porto Velho, 36 e Palmas, 37 graus. Em algumas capitais, o calor vai ficar tão acima do normal para essa época do ano que vai ser até difícil, viu? Vamos acompanhar aqui comigo. Curitiba amanhã, geralmente a média para essa época do ano, para agosto, veja, é de 20 graus. Só que tanto amanhã quanto domingo, essa temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. A média para o mês de agosto, para São Paulo também, na temperatura máxima, é de 23 graus. Só que veja, sábado 31, domingo 32 graus. Muito calor também em Campo Grande. Hoje, aliás, a capital de Mato Grosso do Sul bateu o recorde de dia mais quente do ano, 36,3 graus. Esse recorde pode ser batido de novo no fim de semana, quando os termômetros, então, podem chegar aos 37 graus. E Cuiabá tem máxima prevista de 41 graus, tanto no sábado quanto no domingo, sendo que a média para essa época do ano aqui é de 33 graus. Que calor, Márcio. Cuiabá, 41 graus. Durante quanto tempo esse inferno, digo, calor vai continuar aqui pelo Brasil? Pois é, Márcio. A gente tem essa previsão de que a gente vai permanecer com esse calorão previsto, pelo menos até o fim da semana que vem. A gente está entrando naquele período que a gente não gosta muito, grande parte da população não gosta, é uma onda de calor que está começando. O ar quente e seco, então, ele ganha força a partir desse sábado. Grande parte do país, então, deve ser atingida por essas altas temperaturas. Veja como o mapa está bem colorido, então. Essa parte que está em laranja, em amarelo do mapa, é onde as temperaturas, então, elas devem ficar até 2,5 graus acima da média para essa época do ano. Agora, nas áreas que estão em vermelho, aí sim o calor vem com força, vem com tudo. Veja, parte de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, áreas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, chegando também ao Rio Grande do Sul. Nessas regiões, então, os termômetros devem ficar pelo menos 5 graus acima do normal nessas regiões. E aí, né, não tem muito o que fazer. Vai ser calor mesmo, né, Márcio? Sorte de quem consegue aproveitar nesse período. Agora, imagina como é que vai ser o verão pela frente. Está reclamando que você vai trabalhar amanhã, né? Eu vou trabalhar amanhã, não vou conseguir ir para a praia, para a piscina, nem nada, vou estar aqui. No ar-condicionado, pense assim. Pelo menos isso.